Música Ai, eu quero te amar tocar Música Olhai, olhai, olhai Nós cresceramos nos campos Que o Senhor nosso Deus Nos tenha libertado Para a nossa alegria Grandes coisas estão por mim Grandes coisas estão acontecendo Este lugar Música Na Jitabuã Ao sloquear Jitabuã Ouvi tomar Jitabuã Falar de amor Jitabuã Passar a casa Música 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 O meu quarto ainda está O seu retrato Música 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 Música